Nesse vídeo, ao invés da gente desenhar esses símbolos aqui, vamos estar extraindo o contorno deles. Você vai economizar muito tempo. Ao invés de vocês virem pegar a ferramenta aqui e sair contornando tudo, isso vai demorar muito tempo. Então, o que vocês veem? Se vocês não selecionarem nada e virem tentar vir aqui em bitmap, pode ver que ele não está habilitado para a gente utilizar. Então, a gente vai ter que selecionar. Vou selecionar esse da Nike primeiro. E vem aqui em bitmap e ele já liberou algumas coisas para a gente. Então, vamos vir aqui. Rastreio de contorno, logotipo. É só vocês clicar em OK. O meu é o CorelDRAW 2019. Então, eu clico em OK. Ele já gerou uma cópia. Essa cópia, ele está com fundo preto. Mas, se vocês quiserem, com o botão esquerdo no branco e o botão direito aqui no preto, quadradinho preto, se a gente pegar essa ferramenta forma, você já consegue fazer alguma alteração. Vamos selecionar o desenho. Fazer o mesmo processo. E vamos aqui ao logotipo. Clicamos em OK. Eu não mostro os outros detalhes, não. Porque, sim, geralmente o que a gente quer é só o contorno. Então, eu já estou indo direto no assunto. Não vou fazer um vídeo muito longo para explicar o que a pessoa precisa mesmo. Às vezes, a pessoa precisa de extrair o contorno, que ela quer fazer alguma modificação. Ele saiu todo preto. A gente vai fazer o mesmo processo. Botão direito, ele pode ver que ele extraiu a curva. Só que, agora, se eu quiser selecionar, ele não seleciona. Vamos ter que selecionar ele. Por quê? Ele está agrupado. Então, vamos vir aqui a desagrupar tudo. Agora, se eu quiser dar dois cliques, ele já seleciona a ferramenta forma livre. E eu consigo fazer as alterações. Esse tipo de trabalho aqui, ele agiliza muito o dia a dia de quem trabalha com desenho. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.